Estão fazendo aqui um manejo aqui da abelha, positivo, vamos abrir essa caixa aqui para ver como vai precisar de quadro, segura para mim aqui, filma para mim aqui. Cremando na frente, já colocou uma luva na frente. Está dando para ver direitinho? Olha, essa caixa aqui está precisando de arde quadro, está puxando a tampa, vamos fazer um manejo aqui rápido. A gente ficou uma atrasada aqui, ela está já escurecendo, mas é isso aí, o que é o manejo que a gente faz aí, direitinho. Muita abelha. Por que é que você deixou aqui? O que é que não dá para ouvir? Muito alimento, está vendo? Está vendo? Faz bastante alimento, cara. O que não vai dar? Por que você deixou esse pedacinho aqui? Cria alimento, está vendo? Cria alimento, está vendo? Bastante. Que alimento. Cria alimento. Está vendo? Cria alimento. Está vendo? Bastante. Cria alimento. Estou bastante frio, o que é? Olha. Está trocando. Vai colocar uma florada boa aí. Está vendo? Muito frio ali. 1, 2, 3 quase estivendo vou produzir um quadro novo aqui estamos colocando aí a alimentação para as afeiras esse vídeo vai ficar top mas vou mostrar para vocês hoje é dia 4 de setembro fizemos a limpeza e agora estamos alimentando elas veja como elas estão nos ninhos na caixa depois aqui já começa a florada e aí Amém. E ela já começou, já pega a alimentação já ali ó, como é que ela tá na caixa já. Começando a pegar a alimentação.